Música Desentendimento Lore Johanna Alexandrinha Mesquita Lá com serviço Rússi Centro Nacional Rehabilitação Johanna Alexandrinha Mesquita antes nem no terceiro gabinete e Centro Nacional Rehabilitação durante 1905 tem que laku no serviço tambem no desentendimento do Diretor Jural Santina Gomes Johanna Alexandrinha Mesquita antes tambem no desentendimento do Diretor Jural se já colocou a carta Ida que mudou para Ida pessoal logística Dia diz que a carta notificação Ida diz que o contrato continua Ida em 2023 se não dá pessoal no serviço mas não dá pessoal para mim que o contrato님이 tiraram eu deixo lá! eu deixo lá! sempre que eu deixo lá! 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 O que é isso? A senhora diretora atual foi assumir cargo no dia 1 de setembro até a data. Hoje, a minha alara é que a avaliação de desempenho. Isso foi assumir cargo. Isso foi avaliação de desempenho. Também nunca teve coordenação ou cooperação com o dirigente anterior. Mas pessoal, o que é o que é? Se você quiser fazer o que é, você pode fazer o que é. Você tem que fazer o que é justo. Se você não serve, você precisa de um serviço. Você pode decidir o que é o que é o que é. E a fatigação, a presidente KSTL Almero Villanova, tem que ter trabalhador de Sir Hapara que o que é o direito do Centro Nacional de Rehabilitação. tem que falar. Eu discuti com o direito do Centro Nacional de Rehabilitação. com o direito do Centro Nacional de Rehabilitação. Não podemos fazer o direito do Centro Nacional de Rehabilitação. Não podemos fazer o direito da compensação com o artigo 56. Mas, como é que a gente está discutindo com o artigo 55, em nós, a gente explica com o artigo 5, o contratoредito, e o contrato que o artigo pode fazer. Então, é o direito do Centro Nacional de Rehabilitação. Então, Santina Gomes, lá corre o comentário. Horação, problema, né? Seia, ela, processo, né, laran? Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemen.